Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão? Iniciando aqui pra vocês mais um videozito, bem rapidão, bem rapidão na play Iniciando o videozito aqui do test drive, da nova picareta, né, garfo e faca A primeira picareta aí que vem na loja, né, nesse estilo duplo, machado duplo, enfim, como vocês preferirem chamar Enfim, muito louco, né, é que eu já tô aqui no lobby com ela, a gente vai fazer o test drive em partida Mas aqui, ó, garfo e farca, não se esqueçam dos modos à mesa, olha só, muito louco, hein Tá aí o som também, pra quem não tá liguei E show de bola Já coloquei aqui meu galinhão, que eu acho que vai combinar bastante aí com essa picareta E vamos testar, vamos testar aqui Eu tenho um mapa aqui no criativo, que vocês já estão liguetes, pra gente testar o som da picareta aí, tipo Em madeira, em pedra, em metal, em todos os... Os... Não vou dizer que é... Que é itens, né, mas enfim, os recursos do jogo, acho que é isso, né, faltou a palavra aqui Em todos os recursos do jogo Enfim, vamos ver, né, olha só Dá pra ver aqui de antemão, ó Ah, melhor, vamos ver aqui na parte dita Que aí nós não perde tempo, né Tem que ser aqui nos Vapt e nos Vult Já tá aqui, ó Perfeito Perfeitíssimo Pra nós testar Beleza Tá muito galinhão Ó o galinhão muito louco Ó o galinhão muito louco Pô Vamos vir pra cá Que é onde nós faz os test dos drives E se embora Eita, pô Lagada insana PC da Xuxa Tá, beleza Ó Primeiro aqui trocando da... Da construção Top, hein Vamos ver aqui na madeira Tô até sem palavras de tão louco que é É Muito bonito, velho Meu Deus Daora, hein Cê é louco Eu curti muito Curti é um absurdo Eita, pô Enfim, tô todo bugado Mas enfim É... Deixa eu fazer só o último teste aqui Rapidão Daora, hein Gostei, gostei É... Diga aí pra mim nos comentários então, galera Uma nota aí de 1 a 10 Pra picareta nova O que vocês acharam? Eu ainda tô... Não tô muito acostumado a fazer um vídeo aqui de picareta Que é o primeiro Se vocês tiverem aí sugestões e ideias pra mim pros próximos Me fala aí que eu faço, viu? De pouco em pouco aí melhorando a play Mas eu acho que é isso É só isso Testar aqui em cada um dos recursos E... Já dá pra gente ver aqui certinho Show? É isso então, galera Tamo junto, valeu Falou, até o próximo vídeo Bye bye Tamo junto de mais da conta Falou-se Tchau